Lançando o concurso Aprender a Ensinar Tecnologia Social E agora nós estamos exatamente na terceira edição do concurso Tivemos aí um histórico muito legal Combinando entre os anos que não tem o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social A gente está fazendo essa ação especificamente junto com professores E agora a gente está com uma meta de atingir 5 mil inscritos Ou seja, o objetivo não é para atingir inscritos, para atingir inscritos É tentar fazer com que 5 mil pessoas diretamente se conectem a esse debate O concurso tem também esse aspecto pedagógico De formar para a tecnologia social Para entender o que é tecnologia social E ver que se faz tecnologia social às vezes sob outros nomes Uma digestão dessas tecnologias No sentido, um, de inverter o sinal político dela E dois, dela ser apropriada pela base da sociedade Micro pequenas empresas, diferentes movimentos Mas não simplesmente ser apropriada e copiada Mas ela casar com a riqueza que a sociedade tem Nesse recorde específico dos professores Mais ainda porque o professor vive num lugar de desempoderamento tão grande Que a última coisa que ele pensa é que ele é capaz de criar tecnologia Por uma série de desenhos institucionais Então acho que é bem legal quando pega esse sujeito e fala Você é capaz de criar tecnologia E acho que a meta de ter 5 mil caras pensando em tecnologias é incrível Esse é um aspecto pedagógico importante Você tornar-se sujeito E não ser um sujeito sujeitado de uma tecnologia Que você é simplesmente um usuário Você domina aquela tecnologia e replica para outros No século passado, um fator de produção era a máquina Bens físicos Se eu te passo o meu relógio, eu deixo de ter meu relógio Ele diz que é meu São bens rivais Nada de economia é essa Se eu te passo uma ideia, continuo com ela Ou seja, se eu te passo uma ideia, se eu te passo uma ideia Dobramos nossas ideias Então na realidade tem uma imensa oportunidade de enriquecimento social E de democratização da sociedade através desses processos